Não se assuste pelo cenário de hoje. Não se apavore pelo cenário de hoje. A última palavra não vem no cenário de hoje. A última resposta não vem no cenário de hoje. Se tem um pai, eu quero falar algo para você. Por mais que esse cenário mostre que o sonho parou, que o projeto parou, por mais que esse cenário mostre que você vai ser envergonhado, que o dia de amanhã vai ser pior, você vai profetizar nesse cenário. Eu falo assim para você hoje, na virada da noite algo vai acontecer. Na virada da noite algo vai acontecer sobrenatural. Amanhã o cenário já não vai mais ser igual. Amanhã já vai ter sinal de porta se abrindo. Amanhã já vai ter resultado aí nessa enfermidade desaparecendo. Já vai ter resultado dentro dessa casa, dessa família mudando. Nós vamos orar nesse dia. Você vai olhar para esse cenário, você vai profetizar com toda a tua alma. Você vai falar desse jeito. Cenário. Na virada da noite vai haver uma mudança, uma virada de página. Vai haver uma virada de chave pelo céu. E esse cenário já não vai estar mais igual. Aonde tem porta fechada, vai se abrir. Aonde tiver portas travadas, vai se abrir. Aonde tiver resultado que amanhã é para choro, vai mudar. Aonde tiver cenário que é para trazer humilhação, vai mudar. Dá, profetiza. Fala assim nos comentários. Cenário. Bem na virada da noite. Meu Deus. Vai fazer o sobrenatural. Sinto a presença de Deus no lugar, querido. Essa palavra é específica. Essa palavra é direcionada. Essa palavra tem direção. Sinto Deus falando isso. Essa palavra tem direção. Choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Você tem um pai, um Deus que cuida, que guarda e que livra. Você tem um pai que não dorme. Você tem um Deus que não dorme. Você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que te ajuda. Você tem um Deus que se importa quanto a dor se importa, se importa. Santo é o nome do Senhor. Você tem um Deus que se importa com aquilo que está te trazendo angústia, com aquilo que está trazendo aflição, com aquilo que está trazendo angústia. Você tem um Deus que se importa. Deus tem um Deus que se importa com aquilo que está trazendo angústia, com aquilo que está trazendo angústia, com aquilo que está trazendo angústia. Vai ter terremoto nessa enfermidade, terremoto que vai abrir porta, vai virar chave onde não tinha. Vai dar resultado onde não tinha. Vai ter louva, adora. Vai já dormir adorando. Já vai dormir nessa noite falando, pai, estou em paz, a palavra falou comigo. Pai, eu estou indo dormir em paz porque a tua palavra falou comigo. A tua palavra me deu direção. A tua palavra tirou toda aquela angústia do meu coração. E enquanto eu durmo, eu creio que o sobrenatural está acontecendo. Enquanto eu durmo, meu pai, está agindo onde eu não posso, está falando onde eu não posso, está mudando o resultado onde eu não posso. Deus vai fazer algo grande. Amanhã você vai ter direção. Amanhã você vai ter direção. Você vai saber o que Deus está fazendo. Amanhã você vai ter direção. Você vai saber o que Deus está trabalhando. Amanhã você vai ter direção. A palavra de Deus fala que Paulo e Silas estavam dentro da prisão. Por que, Cida? Porque eles estavam pregando a palavra. Eles oraram para uma moça, ela foi curada. Tem prisão em nossas vidas, queridos. Não é culpa nossa. Tem prisão que não é porque fizemos algo errado. O inimigo, ele vai falar. Está nessa prisão de dívida porque fez algo errado. Está nessa prisão de enfermidade porque fez algo errado. Sabe por que eu falo prisão? Porque quando estão passando por uma situação, nós ficamos presos. Você já viu alguém enfermo? Ter força de lutar por outro sonho? Ficar ali lutando pela cura, lutando pela cura, lutando pela cura. Já viu alguém endividado? Ter força. Pensar em viajar, em passear. Ele fica ali preso. Sonhando, sonhando. Sonhando que algo vai acontecer para tirar ele daquela situação. Não é uma prisão. Uma prisão. Aí Deus fala, essas prisão... Vai haver um terremoto, vai abrir porta. É uma palavra direcionada. Onde Deus fala que Paulo está dentro da prisão... Se fosse para eles se revoltar, eles iam falar... Eles iam ficar ali no canto, um falando para o outro. Pregamos a palavra de Deus? Aí nós estamos. Não. Talvez os presos ali dentro da prisão falavam... Se aí são os pregadores. Esses daí... Eu ouvi falar que eles se pregavam lá fora. Era uma vergonha para eles. Era uma vergonha, uma humilhação. Eles estavam ali... Açoitados, acorrentados. Você conhece a história de Paulo e Silas? A história de Paulo e Silas, eles eram pregadores. Mas, de repente, eles oraram para uma moça foi liberta de um espírito de adivinhar. Aí, quem estava na cidade que gostava que essa moça adivinhava... Ela foi liberta. Então, para ela foi uma vitória. Mas, para eles, não foi. Eles ficaram com ódio de Paulo e Silas. Mandaram prender eles. Eles foram presos. Lá dentro da prisão, mandaram açoitar. Correntaram. Eles estavam em tudo machucados. Lá dentro da prisão, perto da meia-noite, eles tomaram uma decisão... Uma decisão sobrenatural, queridos. Porque, muitas vezes, dentro de um hospital, quando você está ali doente... Muitas vezes você fica fraca, sem força, sem vontade de orar, sem vontade de fazer nada. Mas, eu já tive experiência várias vezes. Quando eu fui fazer cesárea, eu tive a minha filha... Na hora, eu estava bem nervosa, mas na hora que eu estava lá no hospital... Eu fiquei, em espírito, louvando o hino. E eu louvei esse hino. Com granja, o meu Deus. Cantarei com granja, o meu Deus. E quando... Quando eu fui fazer uma cirurgia também do meu estômago... Era uma cirurgia bem... Bem difícil ali. E, antes de eu entrar, uma pessoa até falou para mim assim... Ah, um parente meu não conseguiu passar nessa cirurgia. Mas, eu estava ali na presença de Deus e eu comecei a louvar na minha alma. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu fiquei só louvando o sino. Aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Mesmo sem entender, eu sei que o Senhor está no controle, então. A palavra de Deus, querido... Ela traz força em lugares que não vai ter ninguém... Sabe, vai estar você e Deus. Mas, a palavra de Deus fala é que o Senhor é o nosso pastor. E esse pastor, ele entra conosco... Em lugares que pessoas não podem entrar. Esse pastor... Vai conosco em lugares que pessoas não podem ir. Paulo dos filhos estava dentro da prisão. Mas a presença de Deus estava lá com eles. Perto da meia-noite, eles olharam para o outro. Talvez todos esperavam que eles iam falar... Cadê Deus? Por que ele permitiu isso? É tudo que o inimigo quer. É tudo. É tudo que ele quer, querido. Mas Paulo e Silas olharam para o outro e falaram... Vamos adorar? Vamos orar? Porque no louvor Deus cura. Na oração Deus cura. No louvor Deus visita. No louvor Deus visita. Aí faz terremoto. Terremoto de milagre. Eles começaram a lhe louvar. Não sei qual louvor que eles louvavam. Mas se fosse hoje, eles iam louvar esse louvor. Eu acho que eles iam louvar esse louvor. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus entrou naquela prisão, fez um terremoto naquele lugar. Cadeias se abriram. Uma cadeia se abriram. De todos que estavam ali. Portas se abriram. Chave abriu. Houve um terremoto naquele lugar. E até quem estava ali preso por situações de humilhação, por situações de sofrimento. Dentro daquela prisão, ouviram um louvor. Talvez ali era ouvido só gemido, só tristeza, só angústia. Mas naquela noite, ouviram um louvor. Aleluias, aleluias. Aleluias. Talvez dentro da tua casa, até hoje, tenha ouvido palavras que não vai dar certo. Palavras que as coisas não vão acontecer. Mas hoje, como ouvido a tua boca dizendo, amanhã Deus já cuidou de tudo. Amanhã Deus já traz providência. Como ouvido a tua boca dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é poderoso. Só o Senhor é justo. Não temas o dia de hoje. Não temas a resposta de hoje. Não temas a notícia de hoje. Não temas, não temas o que estão falando hoje. Não temas o resultado de hoje. Crê somente no teu Deus que está vendo o amanhã. Ele já sabe do amanhã. O amanhã. Amanhã Deus já sabe, queridos. Muitas vezes nós queremos já imaginar o amanhã. Muitas vezes nossa mente não traz uma manhã de alegria. Não traz uma manhã de vitória. Traz uma manhã. Amanhã eu vou passar de novo pela rejeição. Amanhã eu vou passar de novo por humilhação. Amanhã vai ser de novo aquela perseguição dentro daquela empresa. Amanhã vai ser de novo aquela perseguição. Amanhã vai ser de novo aquela luta. Amanhã de novo eu vou passar por essa mesma rotina só para você. Amanhã vai ser de novidade. Amanhã vai ser de vitória. Amanhã vai ser de coisas novas. Amanhã vai ser de notícia. Não temas. Coloque toda a expectativa em mim, eu só falo para você. Não coloque a expectativa no resultado de hoje. Não, não. Não coloque a expectativa na resposta dos homens hoje. Coloque a expectativa no meu poder. A minha voz está no controle de tudo. Coloque a expectativa no meu amor, no meu perdão. No meu perdão. Os homens, eles olham o passado lá atrás e eles querem, eles querem que você pague para sempre aquilo que aconteceu atrás. Mas Deus fala, olhe para o meu perdão. Olhe para as minhas mãos que foram pregadas naquela cruz, mas ressuscitou. A palavra de Deus fala em Atos 16, a partir do 25, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam, cantavam. Irnos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente sobreveio um grande terremoto. Os homens e os sete dos cárceles se moveram. E logo abriu todas as portas e foram soltas todas as prisões. Deus é fiel, queridos. Deus faz além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos. Deus é fiel. Criança, a palavra, toma posse. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, tua família. Deus abençoe a tua vida. Deus vai fazer a Ucrânia também. Não temos o amanhã, vai ser de milagre. Deus abençoe a tua vida.